Olá! Sobre a última enquete que eu fiz no Instagram, que basicamente falava o seguinte, eu tenho um quadro de vigas, no caso uma, duas, três vigas em um eixo, duas vigas no outro, apoio nos quatro cantos, e a pergunta é, sabendo que a viga central que está carregada, qual o momento fletor das outras duas vigas, que são paralelas a ela? Ok? Essas barras aqui em vermelho, a pergunta era qual o diagrama de momentos dessa v1 e da v3. Ok? Lembrando que qual das vigas está carregada? Apenas a v2. Ok? É só ela que tem carga. Então, possibilidade número 1, possibilidade de A, que ela tem só momento positivo. Nós tivemos 59 pessoas de certo. Por quê? Porque um monte de gente acha que toda viga biapoiada tem esse gráfico de momentos. Agora, vamos lá para uma questão base de estrutura. Isso aqui é mínimo de estrutura que você precisa. Uma peça. Vamos desenhar, na verdade, não desenhar a vinculação ainda dela aqui, mas uma barra, porque não é apoio e engasso, né? Porque apesar de ter um apoio aqui, apesar de ter uma rótula aqui, uma peça na outra tem engasso natural. Ok? Porque está falando de perfil tubular, então, perfil tubular vão ter um engasso natural. Inclusive, foi falado, senão, na pergunta. Mas a questão é, aqui eu vou ter alguma carga nessa peça? Não. Qual é o gráfico de cortante? A cortante da v3 e da v1 é 0. Se a cortante é 0, a integral de 0 é quanto? A integral de 0 é 0x mais c. Isso é a questão básica de integral. Ok? Porque o momento é integral da cortante. 0x é 0. Então, a gente sabe que o nosso momento de fator é uma constante. É uma constante. Ah, é uma constante 0? Não, sinceramente, mas é uma constante. Ok? Então, pode ser só o momento positivo? Não. Não pode ser o momento de fator curva aqui positivo em parábola, porque para ter parábola eu deveria ter uma cortante assim, que daí eu integro uma linha, né? E daí eu tenho um gráfico de x, né? Um gráfico que é x, eu vou integrar isso aqui, eu vou ter x² mais c sobre 2, tecnicamente. Ok? A questão é que a integral de uma cortante que é x ali, né? Ou x vezes l, né? Tudo mais, se deu a questão, que é uma linha, vai ser uma parábola. Ok? Então, isso é uma base que você tem que ter. Não faz o menor sentido você imaginar que vai ter uma parábola, só porque vigas normais de prédios, quando eu projeto, eu só projeto, obra com laje e a única coisa que eu projeto de concreto armado, aí quem sabe a gente tem esses gráficos aqui. Mas nem sempre vai ser isso aqui. Inclusive, na verdade, esse mesmo efeito acontece de maneira bem crítica numa obra de concreto armado. Ok? Principalmente quando a gente tem também com laje utilizada, isso aqui acontece de maneira similar. Mas a questão é, não pode ser isso aqui. Por que não pode ser isso aqui? Porque para ser uma parábola tem que ter carga. A V3, a V1 não tem carga. Então, a alternativa A está errada, a alternativa B também está errada. Não é a alternativa A, não é a alternativa B, por motivos lógicos. Eu tinha postado corretamente, se esqueci do estado A para C, mas a enquete depois eu ajustei, e realmente não é A nem a B. Então, não tem como ser, porque teria que ter uma carga. Seja a opção C ou a opção D. Daí entra a questão. A V3, essa viga não tem carga. Então, obviamente, ela não tem esforço nenhum. É o que faz totalmente sentido, se você não estivesse trabalhando com uma estrutura que tenha um engasso entre essas duas barras. Então, se não houvesse engasso entre essas duas barras aqui, seria realmente um aumentador de zero. Mas, quando a gente trabalha com uma estrutura hiperestática, a estrutura trabalha em conjunto. Novamente, isso eu abordo, o primeiro capítulo do livro. Ajustamento estático. A outra questão é, uma estrutura hiperestática trabalha em conjunto. Se uma peça está falhando, se uma peça está sofrendo esforços, as outras peças vão auxiliar. Então, eu quero demonstrar isso aqui na prática. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Vou até tirar os gráficos aqui por enquanto. Mas, basicamente, aqui. Tem, vou colocar aqui. Mas, o que eu tenho aqui é o seguinte. E a pergunta foi qual é a carga na peça vermelha. A pergunta foi essa aqui. Qual o gráfico do meu entrator nas barras em vermelho? Essa foi a pergunta. Todas as ligações internas são engastadas com perfis tubulares. Por que é importante tubular? Porque tubo é um formato muito eficiente para torção. Novamente, a questão. É base de estruturas. Tem no livro. Mas, a questão é. As possibilidades estão aqui. Você encarga esse momento que é a opção D. E C é um gráfico de momento positivo constante. O positivo está em vermelho e o negativo está em azul. Beleza? Mas, a questão é. Eu vim aqui. Coloquei carga apenas nessa peça. Não tem nenhuma outra carga. Ah, e o peso próprio da peça? O peso próprio de perfis tubulares é bem pequeno. Relativo a tipo 1 tonelado por metro. Um perfil mental que chega 1 tonelado por metro. Tem alguma coisa errada. Mas, a questão é. Esforços. Vamos começar com essa peça aqui? Não. Vamos começar com essa aqui. O que ela tem? A viga 2. A viga que não está em vermelho. A viga que está em preto aqui. O que ela tem é um momento positivo de 0,357 e um momento negativo de 0,143. Ok? Esse que é o comportamento dela. Essa outra viga aqui. Ela vai estar pegando esse negativo e ela vai ter um momento negativo aqui? Não. Porque o momento negativo, se eu for analisar, mas o momento negativo está nesse eixo aqui. Então, aqui ele gera uma torção nessa peça. O diagrama de momentos dela é uma peça bi-apoiada. Estou tomando bi-apoiada. Ela não vai ter negativos. Mas, ela vai ter um torçor. Então, aqui o momento do ator é 143. Divido por 2 dá 71,5. Então, aqui ficou 72. Mas, tecnicamente, é 71,5, se não for sempre preciso. Posso até editar a carga e colocar tipo 1,01 para ficar redondo, mas não vou entender a questão. Entendido essa questão? Então, o que acontece aqui é o seguinte. Vamos lá. A v2, você tem que analisar a carga, o caminho da carga. A v2, ela não tem uma carga? Sim. Se tem carga e não tem deformação, obviamente, para qualquer pessoa que estudou isso aqui. Mas, a questão é, se ela tem deformação, ela vai ficar assim. Certo? Ela não conectava com o perfil que estava assim? Que era o perfil tubular também? Sim. Então, esse perfil aqui, ele curvou para cá também. Então, o que está acontecendo é que esse perfil está tombando para cá. Só que, quando eu pego esse perfil aqui e olho ele em perspectiva, lá na frente, ele ainda não vai estar, tecnicamente, tombando para cá, já que o torçor continua existindo? Sim. Então, o que vai acontecer é que no próximo perfil aqui, na outra peça aqui, e a princípio ela estaria reta vindo para cá, o que vai acontecer é que eu vou ter uma compressão aqui no topo, porque do outro lado, o outro tubo vai dar assim, e eu vou ter uma tração aqui na base. Ok? Então, aqui eu vou ter uma compressão topo, a compressão topo é uma tração puxando na base. Ok? É isso que eu tenho. Certo? Porque esse perfil aqui é que impede esse tubo de tombar. Ok? Sem esse perfil aqui, esse tubo poderia tombar e teria instabilidade lateral e daí a torção, claro, zeraria. Mas essa é a questão inicial, porque esse momento do torçor tem que ir para algum lugar. E para onde que ele vai? Onde que vai esse 72, que é a metade de 143? Basicamente, esse momento do torçor vai para aqui, ó. Aqui vai ter esse 72 negativo constante de fora a fora. Qualquer uma escala maior, ó, o momento do torçor vai ser positivo constante de fora a fora, tá? Como isso seria óbvio? Bom, tem vários, na verdade, tem várias questões que podem ser óbvios. Primeira questão é que, isso seria óbvio se a gente analisasse, né, que isso aqui vai deformar, né, essa peça aqui vai deformar, certo? Quando ela deforma, ela gera uma torção nesse tubo aqui, o que vai fazer isso aqui deformar também, certo? Essa é a primeira questão. Agora, outra maneira que a gente imaginar, em hiperestática, as estruturas trabalham em conjunto, ok? Não é cada um por si, eu apliquei a carga na V13, então só a V13 vai ter momento... Não, tá? Em estruturas hiperestáticas, trabalham em conjunto, ok? Então, essa aqui se forma deformada, mesmo sabendo que todas as cargas aqui, a única carga que existe é essa, justamente por causa da rigidez da extorsão da peça. Ok? Então, essa peça tem um valor positivo constante, tá? Agora, então a resposta correta é resposta C, tá? Qual que vai ser a taxa... qual foi a taxa de acertos nessa questão aqui? Bom, 59 mais 85 mais 41 mais 90, nós tivemos 275 respostas, 41 sobre 275, nós tínhamos uma taxa de acerto de 15%. Por quê? Porque as pessoas teimam, não, mas o gráfico de momento de toda peça tem que ser uma parábola. Não, não tem que. Vai depender dos esforços, ok? E as pessoas acham que se a carga tá numa peça, a carga não vai pras outras, a carga vai pras outras, tá? Agora, não é isso aqui também, isso aqui tá tudo muito errado, a resposta correta é essa aqui, ó. A que menos pessoas disseram, a gente também tem a correta, tá? Inclusive, quando tinha feito a inquérito e não tivesse ajudado a questão de qual opção, deu o mesmo resultado, porque as pessoas conseguem ver o resultado depois, tá? Mas a questão é, qual é o caso que acontece aqui em uma obra de concreto armado, laje de liçada, que é a única coisa que os engenheiros do Brasil fazem? Muito simples. Então, vamos lá. Eu tenho uma laje, vamos imaginar que tem uma laje aqui, beleza, tá? Eu tenho vigotas aqui, eu tenho vigotas nesse sentido aqui da laje, tá? Geralmente é no meixo menor, não sempre, né? Pode ser no meixo maior, mas essa que é a questão base. Ok, vamos imaginar que aqui tem uma viga, né? Vamos imaginar que aqui seja V1 e que aqui seja V2, certo? Bom, vamos imaginar também que essa laje aqui, em casos normais, lembrando que nem em todo caso é normal que vai ser a carga distribuída, mas em casos normais, eu poderia imaginar que a minha laje estaria assim. Na verdade, eu posso ter considerado que essa é o outro lado e tudo mais, apesar dela ter um engasso natural, tá? Eu posso imaginar que ela vai ter um diagrama de momentos assim. Só que como a gente tem uma rigidez da torção da viga, Ah, mas eu não considero a rigidez da torção porque a norma permite... Ok, você desativa a rigidez da torção na prática, você senta com a viga e fala, Oi, viga, oi, laje, você poderia, por favor, não ter momento negativo? Não! Então, ela vai continuar existindo esse momento negativo, a gente só trabalha com segurança extra e está gastando mais, está colocando mais atos que precisa, ao usar, ao ignorar a rigidez da torção das vigas. Essa que é a questão, tá? Mesmo com os arregidos parciais, geralmente gera uma economia na obra. Mas a questão é, esses diagramas são de peças com cargas distribuídas. Agora, imagina que nessa peça aqui em específico, em cima dessa vigota aqui em específico, por exemplo, eu tenha uma parede, nessa região aqui, eu tenho uma parede aqui próxima a uma vigota. O que vai acontecer com essa vigota? Bom, a primeira coisa que vai acontecer é que ela vai deformar mais. Ela vai deformar mais do que as outras. E você vai pensar, ok, então ela vai deformar mais, o gráfico de momentos vai ser mais baixo, mas a outra do lado vai ser igual. Não! Primeiro que a capa vai distribuir um pouco dos esforços, mas a segunda questão é que, na verdade, ela vai ficar com um diagrama assim, certo? E entra a questão, se essa vigota deforma uma coisa e essa aqui está deformando menos, sem ter uma diferença de deformação, a gente vai ter a peça que está deformando menos, querendo pegar a carga da peça que está deformando mais. Então, o que vai acontecer é que se essa vigota aqui, a vigota, sei lá, a vigota 3 tem mais carga, porque é uma carga na vigota 3, o que vai acontecer é que a vigota 4 aqui e também a vigota 2 vão suportar um momento de fator que vai ser assim. Aqui eu tenho negativo, aqui eu vou ter um positivo que não começa do zero. Ok? Inclusive, a questão é demonstrar aqui a situação que acontece na prática, vou demonstrar aqui no modelo carga, lá eu vou introduzir uma carga menor, você vai introduzir 250 kg aqui por metro. O que vai acontecer nesse modelo aqui? Ok? Então, vamos verificar aqui, cálculo dos esforços, olha aqui, o momento fletor, o momento fletor positivo que aumenta. E aqui, o momento fletor, inclusive, aumentou o momento fletor positivo e reduziu o negativo, porque esse aqui começou a deformar, esse momento fletor negativo e veio para o outro lado como positivo, até porque 108 sobre 2 é justamente 54. Ok? Então, esse é o gráfico dessa vigota e entra um problema. E essa vigota aqui, a V4, a vigota 4 aqui, começa já com o momento positivo, eu não tenho um problema de momento positivo no apoio, que é um problema horrível, que tem que ser corrigido, uma laje triliçada, não é difícil corrigir, no curso de concretomada eu demonstro e tudo mais, mas a questão é, que eu não posso deixar? Sim! Então, essa que é a questão e esse que é o problema que gera quando uma vigota tem uma carga maior que as outras, seja porque tem uma parede em cima dela, seja porque alguns vigotas sem quantidade, outras não tem, seja por algum outro motivo, inclusive, de uma maneira similar, se eu tivesse, por exemplo, uma vigota carregada e aqui eu tivesse uma viga alinhada à vigota, essa vigota também, essa viga também começaria com momento positivo, ok? e aumentaria o negativo dessa vigota por causa dessa peça aqui, ok? Tá entendido isso aqui? Então, tivemos uma taxa de acerto de 15%, lembrando que, se todo mundo tivesse fechado os olhos e apertado no primeiro botão que aparecesse, seria 25%, então, lembre, em uma estrutura hiperestática, a estrutura trabalha em conjunto, conhecimento básico, no primeiro capítulo do Minas Estruturas, além de centenas de outros conceitos, ok? E, a outra questão, que a gente tem também, é que, a deformação gera os esforços, ok? Então, sabendo isso, não tem como acreditar isso aqui, até imaginar o momento global, também fica óbvio, tem um canal também, tem aqui, sobre o momento global, você tem que imaginar que a estrutura, como um todo, sempre tem um momento global, portato, quer pesquisar mais, estuda, a aula que eu tenho aqui no canal, sobre o momento global, também tem no livro, sobre o momento global, mas a questão é que, se uma peça está sofrendo uma carga, outra peça, que não tem nada a ver com a história, se a estrutura for depuristática, vai se intrometer, e vai pegar esforços, e vai reduzir os esforços da outra, até porque, você pode dizer, não, mas eu rotulo tudo, eu adivino só o que aconteceu, se eu rotulasse tudo, bem simples, vamos lá, essa estrutura aqui, qual que está sendo a deformada, essa peça aqui, essa peça que está deformando quanto? 9 milímetros, certo? Se eu trabalhasse com tudo rotulado, tem um monte de gente que acha que, a estrutura, eu sempre trabalho rotulado, porque quanto mais rótula, melhor, tem que fazer estrutura, e pergunto, por que a estrutura não tem estabilidade? Adivinha só, por que ela não lê esse livro? Mas a questão é, a deformada estava em 9, um modelo bem maior, mas a questão é, cálculo esforço aqui, a deformada foi para quanto? 10.7, por que a peça tem uma deformação tão pesada? Depende do caso, porque você entope de rótulos, ok? E dependendo do caso, porque você não controlou, bem a estabilidade da obra, que também auxilia drasticamente, da deformação, ok? Que é o que eu falo nesse livro também, beleza? Mas por enquanto, isso é isso então, se você quiser aprender mais sobre estrutura, se está começando ainda, ou você errou essa enquete, mesmo que você já tenha 10 anos de experiência, ou tem 10 anos de experiência, ou não tem 10 anos de conhecimento técnico, ok? Recomendo drasticamente esse livro aqui, o mínimo de estruturas para um engenheiro civil, ok? Basicamente esse livro está compilado tudo que eu já expliquei no canal, além de toda a base que um engenheiro tem que ter para poder diminucionar uma estrutura, ok? A base, o mínimo que qualquer engenheiro, mesmo que você não vai trabalhar com o que é estrutural, você tem que saber, é um livro de quase 300 páginas, e cada página tem mais informações, mais um conceito específico, justamente sobre estruturas básicas, e quem tivesse esse livro prestado atenção, não teria cometido esse erro, ok? Além disso, se você quiser se focar mais, aprender a diminucionar, e otimizar, e corrigir o momento positivo no apoio, em uma laje utilizada, por exemplo, dentro do curso Concreto Armado, eu faço justamente isso. Tanto o meu curso, quanto meus livros, todos os meus cursos, todos os meus livros, estão no link tree, que está aqui abaixo, ok? Ou o meu site, que está desse lado aqui, ele está na vertical, mas dentro do meu site, vai ter todos os meus cursos, todos os meus livros, todos os meus planilhas, beleza? Mas por enquanto isso é isso, então.